Antes de começar queria deixar um aviso, o programa que uso para narrar nos vídeos está com algum defeito, então se vocês notarem uma qualidade inferior é por causa disso. As informações do anime vão estar na descrição. Agora sem enrolação bora lá! Sorata é um estudante do ensino médio, que devido a sua paixão por gatos precisou se mudar para um dormitório com alunos problemáticos chamado de Sakurazou. Logo quando acorda, o garoto precisa lidar com Mizaki, uma das suas colegas de dormitório, que gosta de invadir a cama do rapaz durante a noite. O prota também vive com outras três pessoas. Jin, um viciado em mulheres, a professora Shiro, uma mulher que não economiza no decote, e Hill, que é um hacker que dificilmente sai do quarto. O período escolar já começa com um espetáculo para quem precisa passar em frente a esse lugar. Com o Jin voltando de outra das suas noites indecentes ao lado de mulheres adultas. Mizaki gritando para todo o planeta que tem um corpo maravilhoso. Shiro sensei saindo para a cerimônia de abertura com a intenção de seduzir um pai rico. E o Hill mandando todos ficarem quietos através da sua empregada virtual. O coitado do prota precisa enfrentar situações como essa todas as manhãs. E ainda ficar responsável por quase todo o trabalho da casa, por conta disso seu principal objetivo é escapar de Sakurazo o mais rápido possível. O único lugar em que o prota consegue descansar um pouco é na escola, onde pode desabafar sobre seus problemas com Nanami e Miyahara. Seus dois colegas de classe mais próximos, assim com o fim da cerimônia de abertura. Sorata vai até a sala dos professores para avisar a sua sensei que a placa de entrada foi consertada. E aproveita para perguntar como foi o evento, a senhora responde que não encontrou nenhum pai solteiro. Mas conseguiu o número de um cara rico que era casado. Depois de uma conversa vergonhosa a professora pede para Sorata buscar a prima dela na estação. Que se chama Mashiro. Quando o prota encontra pela primeira vez, a jovem que veio da Inglaterra pergunta para ele qual cor ele gostaria de ser. Sorata responde que apesar de não saber bem o que quer ser no futuro, responde que seria uma mistura de várias cores. Mas, embora tenha feito a pergunta, a loira nunca tinha pensado no assunto, mas conta que seria interessante ser a cor branca visto que tem relação com seu nome. Já de volta ao Sakurazo, todos dão uma festa de boas-vindas para a novata, onde são servidos muitos pratos com verduras e atum fresco. Durante o jantar Jin aproveita a proximidade para analisar a aparência de Mashiro. Revelando que o corpo da loira possui muito mais curvas do que se imagina. Em seguida Mizaki chama todos para prestarem atenção na animação de boas-vindas que havia feito para a inglesa. No entanto se tratava na verdade de uma guerra nas estrelas, e nenhuma das falas da garota combinava com as cenas do vídeo. Acontece que a menina só estava aproveitando a reunião de todos para divulgar sua criação e pedir a opinião dos amigos. Então Jin que é responsável pelos roteiros do anime que a jovem está fazendo, se senta ao seu lado e começa a apontar várias coisas que poderiam ser mudadas para alcançar um ritmo melhor. No dia seguinte a professora preguiçosa manda o Sorata cuidar bem da recém-chegada, pois ela é pura e possui uma personalidade muito excêntrica. O jovem vai até o quarto da garota, a encontrando deitada no chão e enrolada em suas roupas e lençóis. O quarto estava um completo caos e no computador era possível ver várias cenas de um mangá desenhadas pela própria loira. Após momentos indecentes e várias dificuldades, Sorata consegue finalmente deixá-la pronta para a escola. Porém os dois precisam sair correndo do dormitório, já que a garota não conseguia nem calçar os próprios sapatos. É importante destacar que desde o momento em que Mashiro chegou em Sakura Zou, a gata branca do Prota, que normalmente se dá bem com todo mundo, começou a demonstrar sinais de hostilidade. Aparentemente está preocupada que seu lugar seja tomado pela gatinha branca recém-chegada. No final daquele mesmo dia Sorata convoca uma reunião com todos os moradores de Sakura Zou para decidir quem será o responsável pela Mashiro. Todos os outros decidem instantaneamente que o Prota é o mais capacitado para o serviço. A partir de então os dois começam a andar sempre juntos, e no caminho para o colégio os amigos param em uma loja de conveniência para comprar comida. Lá dentro Mashiro começa a abrir as embalagens e comer como se estivesse na própria casa. Sorata entra em pânico e ao chegar no caixa, acaba descobrindo que Nanami é uma das funcionárias do local. Dessa forma os três terminam indo juntos para a aula, mas durante o percurso Mashiro diz para Nanami que o Prota foi o seu primeiro garoto, levando a colega a sair correndo completamente envergonhada e chamando o amigo de pervertido. Somente quando a amiga sai de vista é que a loira termina a sua frase, explicando que Sorata foi o seu primeiro amigo do sexo masculino. Na hora do almoço, o coitado do Sorata resolve tomar bastante água para matar a fome, já que gastou todo o seu dinheiro para lidar com as despesas da Mashiro. Nesse meio tempo a professora indecente aparece para provocá-lo e avisar que ele precisará responder algo no formulário de carreira. Para deixar os velhotes da escola mais tranquilos, além disso ao ver seus colegas de classe lendo um artigo sobre dois de seus amigos do dormitório, Sorata começa a refletir um pouco mais sobre o que deseja para o seu futuro, enquanto Mashiro voltava para casa com uma das suas amigas. A loira decide passar na loja de conveniência para esclarecer o mal entendido de mais cedo. Assim Nanami finalmente compreende a situação, mas ainda se sente muito envergonhada por ter fantasiado sobre a relação dos outros dois. Quando chega em casa o Prota encontra um longo caminho de repolhos, e Jin se junta a ele logo em seguida. Os dois seguem a rota até uma sala, onde se encontra um enorme presente. De dentro da caixa sai a Mizaki vestida apenas com fitas, que se entrega completamente para o Jin, que estava fazendo aniversário naquele dia. O Prota consegue escapar da confusão, mas pouco tempo depois é encurralado por Mashiro, que deseja ver seu corpo da forma como veio ao mundo. O garoto hesita mas não consegue resistir por muito tempo, se tornando um modelo peculiar para os mangás da estrangeira. Ainda por cima isso não era o suficiente. Precisando também abraçar a garota enquanto estavam deitados. E após essa noite, Sorata descobre que sua loira não pintou quadros comuns no exterior, mas obras espetaculares que a fizeram se tornar conhecida no mundo inteiro. Ao perceber que todos do Sakurazou estão em um nível superior ao dele, principalmente a Mashiro que tem uma fama mundial mesmo sendo tão dependente, o Prota entra em um momento de crise, que se estende por algum tempo. Em uma conversa com o Jin, Sorata encara a dura realidade de que todas as desculpas que tem dado para atrasar sua saída do dormitório são situações que podem ser facilmente resolvidas. Então o próprio Galã se oferece para cuidar dos bichinhos e da estrangeira, deixando o amigo enfurecido. Com isso Sorata decide se empenhar para sair daquele lugar, pregando diversos cartazes pela escola com o objetivo de encontrar novos lares para suas amigas filinas. Nisso Mashiro aparece de repente e se candidata para o serviço, mas não é levada a sério por conta de suas decisões avoadas. Apesar disso a garota inglesa ainda tenta chamar o garoto para sair e experimentar novas experiências, com a finalidade de ter uma maior inspiração para as histórias dos seus mangás. O Prota nega com frieza e ainda fala que ela deveria pedir que Jin acompanhasse. Assim a loira e o galã acabam saindo em um encontro no domingo, levando Sorata e Mizaki a perseguirem os dois pelo shopping e ficarem tristes vendo o casal se divertindo. Ao chegarem até um hotel os dois observadores alcançam um nível muito alto de decepção, o que faz a pobre Mizaki voltar para casa com o coração partido. Contudo Sorata não consegue suportar toda essa angústia e parte para cima do colega. Embora acabe levando um soco que o deixa inconsciente, e quando desperta vê que já está dentro de um dos quartos do hotel deitado nas pernas de sua boneca, o jovem percebe que o galã já havia saído, e Mashiro explica que Jin havia planejado tudo aquilo para que ele voltasse a cuidar dela. Porém no momento em que Sorata tenta corrigir as ações precipitadas da estrangeira, ela toca em sua ferida perguntando se compreende seus próprios desejos e objetivos. Isso foi o suficiente para Sorata ligar para o galã e decidir que seguirá seu próprio caminho longe de Sakura-zou. Ao revelar sua escolha para a estrangeira, a jovem começa a trabalhar dia e noite para finalizar o mangá. Até que finalmente conclui sua história na data de entrega do concurso. Depois de alguns dias nossa boneca recebe a notícia de que não foi escolhida como vencedora do concurso de mangás. Apesar de tentar consolar a amiga e demonstrar estar decepcionado, Sorata revela ao Jin que se sentiu um pouco aliviado. Tal reação faz o Prota perceber como está sendo egoísta e desprezível, o que faz o galão contar que também tem essa reação em relação ao sucesso dos animes da Mizuki. De volta ao Sakura-zou os dois amigos encontram uma pilha de livros no corredor, que foram deixados por Hill com o propósito de auxiliar Sorata na compreensão de suas escolhas. O Prota então conversa com o programador pelo chat e pergunta se estar perto de pessoas muito talentosas poderá destruí-lo. Quem traz a resposta é a empregada digital de Hill, que o convence a seguir em frente sem medo de uma possibilidade tão extrema. Logo mais Sorata é chamado pela editora de mangás que sempre aconselha a Mashiro. Para explicar ao garoto os motivos de sua amada não ter ganho o prêmio. Acontece que apesar dos desenhos perfeitos, as histórias não são bem desenvolvidas e seguem todo o enredo das problemáticas relações em Sakura-zou. O que leva a um final nada feliz, essa conversa faz o rapaz compreender o que deseja de verdade, e o conduz de volta ao dormitório de problemáticos, onde abre seu coração para sua talentosa gata branca, e ao entrar no quarto percebe que sua donzela já tinha alterado a história do mangá para o fim que ela mesma desejava. No caso a permanência do Prota, o jovem decide definitivamente permanecer ao lado de seus amigos, em um lugar onde é possível enxergar diariamente uma mistura cativante de muitas cores únicas.